Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bruna Colossi, sou jornalista e tô muito feliz em estar aqui com vocês, trazendo esta novidade, mais um projeto incrível, junto com esse nosso grande parceiro, que é o Sebrae RS. A partir de hoje, nós estamos lançando o podcast O Teu Negócio Pode, que é justamente um espaço onde nós vamos trazer histórias, de empreendedorismo real, de pessoas, de empresas que precisaram daquela mãozinha ou até mesmo daquele empurrãozinho para fazerem o seu negócio realmente evoluir, acontecer e que puderam contar com o Sebrae para que tudo isso realmente se desenvolvesse e colhessem bons frutos agora. Mas toda vez que a gente vai fazer alguma coisa diferente, e esse é o nosso tema de hoje, a gente sente um medinho, né? E fica se perguntando, será que eu consigo? Será que eu sou capaz? Mas será que vai dar resultado? A gente precisa trabalhar e muito a autoconfiança. E esse é o nosso tema de hoje. Porque não é só uma característica necessária, mas ela é vital para que todas as nossas ideias saiam do papel e para que o nosso negócio realmente possa acontecer. E o Sebrae vem com tudo também dentro dessa ideia. Mas será que essa habilidade de autoconfiança, por exemplo, ela pode ser treinada? Para conversar sobre esse assunto, eu tenho três convidadas muito especiais que estão aqui comigo. Então, deixa eu apresentá-las. Começando pela Roberta Pierri, da Cervejaria Sapatista, a Juliana Guterres, maravilhosa que está aqui do meu lado, Brisa Bela e também a Tatiane Zago Medeiros, que é simplesmente gestora de projetos do Sebrae RS. Que time, né? Que time que temos aqui para a gente abrir esse nosso podcast, esse lançamento e trazendo esse tema tão importante. Mas antes de mais nada, vamos começar com a Roberta, pode ser? Roberta, me conta um pouquinho como é que foi o início do teu negócio. Olá, olá. Primeiro, eu queria agradecer a ti, Bruna, ao SBT, pelo convite e ao Sebrae, né? Ao qual eu agradeço todos os dias que eu estou dentro da minha empresa por fazer parte aí da história da sapatista. Então, a sapatista, ela é uma cerveja feita por mulher. A história começou lá em 2015, não faz tanto tempo assim, né, gente? Mas comecei a fazer cerveja em casa, comecei mais por um gosto da bebida e da culinária, né, em si. Então, comecei a produzir minha própria bebida e fui estudando por minha conta. Então, a partir desses estudos, eu fui descobrir que a cerveja foi descoberta pelas mulheres. Isso data de 8 a 10 mil anos atrás. Que a gente nem imagina, né, Roberta? Nem imagina. Muita gente não imagina. E aí, quando me deparei com isso, eu falei, poxa vida, por que ninguém fala sobre isso? A gente, até há tempo atrás, e dependendo da região que a gente vive, ainda a mulher não pode beber a cerveja, né, ou qualquer bebida alcoólica. Eu digo, poxa, se as mulheres que tinham a propriedade de fazer essa bebida, hoje elas perderam isso, não podem nem consumir. E quando a gente fala de mulher e cerveja, a gente usa mulheres como forma de vender a bebida, por que a gente não fala sobre isso, né? E aí comecei a construir uma ideia de marca ou de desejo de criar receitas que homenageassem outras mulheres, independente da cerveja, né, e de contar um pouco essa história. Então, eu fiquei até 2018 fazendo cerveja em casa, para um consumo próprio, churrasco com as amigas, aquela coisa. Então, foram três anos de consumo próprio e ali para as amigas, para a galera testando. Exato. E aí, criando ideias, né, tendo ideias e construindo isso. Lá no final de 2018, eu pensei, acho que eu quero fazer isso da vida, eu acho que eu preciso colocar essa ideia, né? Eu já tinha o nome da sapatista, já tinha criado essa ideia de marca e já tinha todo o conceito que eu queria trazer para minha marca. Então, eu comecei a estudar possibilidades de regularizar isso, produzir em fábrica e colocar para o mundo, né? Ver que cerveja é coisa de mulher sim, né? Exato. E lugar de mulher é onde ela quiser. Então, vamos fazer o que a gente quiser. E aí comecei a estudar possibilidades e decidi que eu ia abrir a sapatista. Então, aí foi no ano de 2019, bem no início, eu fiquei sabendo que o Sebrae estava com um projeto de bebidas e alimentos, né? No qual, né, incluíam cervejarias do Rio Grande do Sul. Eu busquei o Sebrae e aí, aí que eu lanço a marca e eu começo minha trajetória da sapatista, desde o início, em conjunto com o Sebrae. Que legal! E, Roberta, nesse início, nesse primeiro momento, bateu aquela dúvida que a gente falava há pouco, assim, mas será que eu vou conseguir? Mas será que vai dar certo? Foi também uma das questões que te levou para o Sebrae? Com certeza, né? Eu sou bióloga de formação, sou mestra em botânica e aí resolvi abrir uma empresa, fazer cerveja, né? E aí não é só fazer cerveja ou vender a cerveja, é um conjunto, enfim, de funções que a gente tem. Ainda mais quando a gente fala de uma empresa onde ela é administrada por uma mulher só. Então, a coisa fica bem mais complicada. Então, com certeza, né? Todo apoio de outros profissionais, né? E do Sebrae consegue agregar tudo isso. E tem que acreditar muito no que faz também, né? Tem que acreditar no seu propósito e, junto com isso, a gente caminha junto. Então, a gente já vai falar muito mais sobre essa história, mas agora a gente precisa saber um pouquinho da história também da Ju, quando começou, por que, né, despertou essa vontade de empreender, que vem até de família, né, Ju? Vem de família. Muito obrigada. De novo, a gente aqui tem junta. Obrigada ao Sebrae, assim, de todo o meu coração. E é o SBT. Meu pai empreende aí há 20 anos. E aí, um belo dia, ele me chamou e me contou uma história de que a gente ia fazer sucessão familiar. Há uns 10 anos atrás, eu estou esperando até hoje. Isso não aconteceu, então eu tive que vir por mim. E aí, há uns 7 anos atrás, a gente abriu a primeira loja, que era uma loja normal de vender pijamas, meias e afins. E aí, a gente... Eu ainda era funcionária do pai, eu ficava naquele lugar, né? Eu que tomava as decisões do dia a dia, porém, ele que assinava o cheque. Então, eu estava naquele lugar estranho. E foi assim que eu fui parar no Sebrae. Eu sou psicóloga. Acho que a gente tem muitos pontos em comum. Eu sou psicóloga, eu sou formada em psicanálise. Então, a gente vem das humanas, vem de um outro lugar. E era isso, assim, me deparar com planilha, SKU, NCM, todas as coisas. E eu fui parar no Sebrae, assim, meio que desesperada. Eu lembro da tua história. Eu fiz o primeiro atendimento lá em Canoas, no Sebrae de Canoas, quando eu entrei no Sebrae, inclusive. Exatamente. Então, assim, era esse lugar que também ficava embaixo da asa do pai e da família, que sabia o que estava fazendo, mas ao mesmo tempo não sabia e tinha esse respaldo. E aí, quando eu comecei, assim, a dar mais uma crescida, foi a primeira vez que eu fui a Nova York, no NRF, e voltei com a cabeça enlouquecida, querendo fazer tudo. E aí, né, comecei a tirar projeto do papel, pensar em outro jeito de vender, pensar em outras coisas. Porém, às vezes, estar certo na hora errada é estar errado. Então, eu ainda não estava madura e não estava bem. E aí, nisso, estourou a pandemia e a gente também foi se readequando, pensando em outras coisas. E aí, em 2022, eu volto para Nova York de novo com o Sebrae. E aí, quando eu volto, eu dou a virada na minha história, assim. Aí, eu vou empreender sozinha, saio debaixo da asa do meu pai e abro a brisa, pensando um pouco nisso, assim. Eu sou uma mulher só também, emprego só, emprego mulheres, emprego pessoas com diferentes gêneros, emprego mulheres 50 a mais, com outras cores. E penso nisso, assim. Principalmente quando a gente pensa em lingerie, assim como as propagandas de cerveja retratam as mulheres de biquíni, as propagandas de lingerie retratam também. Mas retratam não sei para quem, porque a gente não se enxerga ali. A gente enxerga qualquer outra coisa. Então, eu venho empoderando mulheres com eventos, cursos, formações, grupos, com muito conteúdo. Hoje, a gente tem sex shop junto também. Nosso público do sex shop é 40, 50 a mais. Então, hoje, eu não quero mais vender pijama. Eu quero vender o primeiro orgasmo. Eu quero vender prazer. Eu quero vender conforto. Eu quero vender empoderamento. E o Sebrae, assim, foi sempre muito importante em todos os pontos do meu negócio, assim. Desde me ajudar a planejar, a organizar e depois, efetivamente, de colocar a mão na massa e começar a realizar essas coisas. Não, agora, em pouco tempo, a gente já ouviu duas histórias de duas mulheres que empoderam outras mulheres e que trazem muito essa força, né? Que tiveram muita coragem, realmente, de empreender em momentos diferentes. E aí, a gente teve duas histórias cruzadas também com o Sebrae. Então, Tati, você que também é gestora de projetos, conta pra gente um pouquinho. O Sebrae é pra todo mundo? É pra aquela empresa pequenininha? É desde o comecinho? Quem que pode buscar o Sebrae? Exatamente, Bruna. Todo mundo pode buscar o Sebrae. O Sebrae, ele é o Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, né? Então, o nosso público-alvo são pessoas que querem empreender em empresas pequenas, né? Com porte e faturamento até 4 milhões e 800 por ano. Então, se enquadram, né? Dentro do Simples Nacional e conseguem aí estar buscando esse serviço com o Sebrae. Então, desde uma pessoa que quer empreender e tem uma ideia e quer trabalhar uma consultoria de modelagem de negócio, né? Pra estruturar o modelo, quem vai ser o cliente que ele quer atender, qual produto que ele vai vender ou qual serviço. E aí, o Sebrae tem todas as ferramentas, né? Que ele pode ser atendido pra ter mais subsídio aí pra começar esse negócio. E pra quem já tem um negócio próprio, né? Pra quem já empreende, nós trabalhamos com mil produtos, né? A gente, eu nem saberia dizer aqui agora quantos produtos o Sebrae tem, né? Pra ofertar pro pequeno empresário. Então, ele pode procurar o Sebrae, né? A gente faz primeiramente um diagnóstico pra entender qual a real necessidade dele, pra poder dar o melhor direcionamento, né? Então, a gente tem desde consultorias na área de finanças, marketing e vendas, né? Gestão de pessoas, o próprio planejamento estratégico tão importante, né? Na gestão dos pequenos negócios, né? Que acaba subsidiando ele de... pra ter mais confiança, pra poder empreender e tomar as melhores decisões. Exato. Isso é muito legal, porque às vezes a pessoa que tá nos assistindo, né? Pode até pensar assim, mas eu já tenho um negócio. Será que agora eu consigo chamar o Sebrae, né? Nesse momento eu tô com um problema agora. Sim. Então, pelo que a Tati nos disse agora, sim, vai ter um projeto que se encaixe, vai ter a solução pra aquele problema que o empreendedor que tá começando ou que já empreendeu possa estar enfrentando. Até porque a gente sabe, né, gurias? Vocês principalmente, que empreender é uma montanha russa. E aí, vamos trazer um pouquinho esse nosso tema de hoje, que é autoconfiança. Como é que vocês lidam com isso? Essa pergunta vai realmente pras duas. Pra empreender, pra manter o seu negócio, sabendo que existem momentos que são muito bons, outros nem tanto. Como é que vocês trabalham essa autoconfiança? E de que forma e se também, né, o Sebrae conseguiu ajudar vocês também nesta caminhada? Eu acho que assim, a gente pode dividir, dividir não ou somar, né, pras mulheres, dois pontos assim, né? Que, é claro, toda a questão de empreender não é uma coisa fácil, independente de, é, do gênero, sexualidade, o que for. Mas quando a gente pega um recorte de mulheres, a questão da autoconfiança, ela tem que ser muito maior, né? Porque pra gente ser vista e ser reconhecida no que a gente faz, a gente precisa fazer muito bem. Qualquer erro, né, erro em que a gente dá ali, já parece que a sociedade está nos derrubando porque a gente, a mulher, não sabe fazer direito. E é muito importante a gente ter cada vez mais empresas com esse foco. E daí, a Ju falou aqui que ela vende, a maior parte dos clientes são 40, 50 a mais, e que tu que não quer vender os produtos, quer vender orgasmo. Poxa, pensar no ano que a gente tá, ainda mulheres com mais de 40, 50 anos que não tiveram ainda um orgasmo, como é preocupante essa questão das mulheres e da questão da autoconfiança, né? Então, eu acho que junto... Gente que não goza, não ganha dinheiro também, gente. Não vive muito bem, não é muito feliz, né? Então, vamos ajudar a mulherada a ser feliz, Ju. Obrigada por isso. Mulherada que bebe também é mais feliz. Isso! O importante é realmente as pessoas se sentirem felizes, à vontade, né? Fazerem o que querem. E essa que eu acho que é a busca, né? Que a gente tem muito hoje, assim, né? De ter a liberdade de ser quem você é, quem você tem vontade de ser, né? Exatamente. Então, eu acho que para nós mulheres, pesa um pouco mais também essa questão da autoconfiança perante a sociedade, né? E, é claro, empreender não é, nem eu disse, eu sou bióloga. Eu acho que mesmo que eu tivesse feito administração, gerir uma empresa sozinha, talvez não fosse possível se não tivesse essa força do Sebrae, né? Porque a gente tem que lidar com todas as áreas, né? O comercial, aí vai para o comercial interno, externo, aí tu vai para o financeiro, administrativo, gestão. Então, a gente não domina esses conhecimentos. A gente vai aprendendo com o dia a dia, né? Mas, quando a gente tem algum profissional que já tem um conhecimento daquela área, tu construir junto, sabe? É um olhar de fora, né? É um olhar de fora. Às vezes, tu está tão envolvido no dia a dia do negócio que tu não consegue parar e olhar, porque é uma pequena mudança que pode dar uma grande diferença. Exato. E não existe um consultor. Ah, eu quero um consultor aí, falar com a Francine, que é a gestora do meu projeto lá. Ô, Frô, me traz aí uma consultora que vai gerir a empresa inteira. Não. São diversas consultorias diferentes, né? São muitos conhecimentos que você tem que ter. Então, quando a gente tem o apoio de um profissional que já tem entendimento do assunto, isso te dá mais força, te dá mais confiança, porque te mostra que tu está conhecendo também o teu negócio. Então, isso é muito importante para poder seguir em frente, para ter conhecimento e confiar realmente no que está fazendo. E o que é muito legal também do Sebrae, principalmente dos projetos coletivos, é que te coloca em contato com outros empresários do mesmo setor e entram numa onda de coopetir, né? Que a gente coopera e compete, sim, mas a gente abre os nossos negócios, a gente conversa sobre, a gente fala das mesmas dores, porque, às vezes, quem vem de outra área, que não está na área, assim, do varejo, da alimentação, enfim, né? Não empreende desde sempre. Cara, às vezes, tu bate na porta de alguém, as pessoas não te recebem, não conversam contigo, porque entende, né? Que tu está competindo, que tu quer sei lá o quê. Agora, quando tu está dentro do ambiente seguro que o Sebrae cria, isso é muito bacana, assim. Das vezes que eu fui para Nova York, e aí a gente vai para o outro lado do mundo para ver tendência, eu volto falando e o Fabiano Zortel dá risada de mim, eu falo, cara, o melhor da NRF é o ônibus. É o ônibus, que a gente entra em contato com um monte de empresários do estado inteiro, que, às vezes, não estariam no meu range, tem gente muito mais capacitada e muito maior que eu, que o Sebrae consegue, né, assim, juntar e agregar, e a gente começa a trocar, e as trocas são muito efetivas, assim, os grupos de WhatsApp, a gente manda mensagem, a gente fica amigo e próximo das pessoas que estão dentro. A gente ajuda de fornecedor, de tudo, quem tem isso, com frete, gente. Exatamente. É, porque, às vezes, são dúvidas que a gente tem, e quando se tem essa troca, ou, realmente, o Sebrae do lado, por exemplo, né, que tem toda essa expertise, não abala tanto, né? Porque a pessoa que está ali empreendendo sozinha, né, ou fazendo todo esse direcionamento de uma empresa, chega num momento que, daqui a pouco, bah, eu realmente não sei, mas se eu sei fazer isso, aí agora... E aí, isso pode dar, nessa questão da autoconfiança que nós estamos trabalhando, pode, daqui a pouco, te derrubar ou te deixar indecisa. E aí, Tati, eu gostaria que tu falasse de que forma, né, que o Sebrae trabalha isso, né, com as pessoas, com os empreendedores, a autoconfiança, e se, realmente, ela é importante nessa caminhada, né? Como, se existe uma forma da gente treinar isso no nosso dia a dia? Sim, é super importante, eu acho que a autoconfiança é algo que tu conquista, né, ao longo de todo o processo de empreender, né, conforme os dias vão passando e tu vai entendendo cada área da tua empresa, tu vai conhecendo melhor o teu cliente, né, principalmente o segmento que tu atua. Muitas vezes as pessoas vêm até o Sebrae buscando uma ideia, como se o Sebrae tivesse uma receita de bolo pronto, e isso não existe. Então, a gente tem que ter todo um cuidado, a gente tem uma conversa, o que que tu gosta de fazer, o que que tu quer te ver fazendo daqui a cinco anos, né? Porque tu entrar num negócio que tu não conhece, né, em uma área que tu zero conhecimento, é arriscado. E aí o Sebrae entra com as ferramentas, né, como eu comentei antes, trabalhar uma modelagem, daqui a pouco trabalhar uma consultoria de plano de negócio, que faz todo o estudo da viabilidade, de se o negócio poderá dar certo ou não, né, fazendo um planejamento de todas as áreas, a área de marketing e vendas, como vai ser, a parte financeira, o quanto tu vai precisar ter em caixa pra tu manter essa empresa nos primeiros meses, né, ou até o primeiro ano, que são os anos, o período mais difícil ali do início do negócio. E a gente tá aqui pra isso, né, pra ouvir o empresário, entender a necessidade, né, e pra poder ajudar. É, eu acho que isso entra exatamente no que eu gostaria de te perguntar. Se tem algumas dicas de como é que a gente pode trabalhar isso, né, como é que o empreendedor pode trabalhar isso no dia a dia, porque eu acredito que a autoconfiança tem tudo a ver com a saúde do negócio, né? Exatamente. A gente tem um produto dentro do Sebrae que chama Empretec. Então, o Empretec é uma metodologia que foi desenvolvida pela ONU, né, Organização das Nações Unidas, que ele foi desenvolvido somente pro Sebrae aplicar aqui no país, né. Então, a gente tem ali dez características empreendedoras que são desenvolvidas ao longo desse programa. É uma imersão de seis dias, né, onde tu não precisa dormir no local, mas tu passa, tu tem que ter uma disponibilidade de tempo ali pra passar esses seis dias. E onde, na verdade, é uma metodologia, inclusive, sigilosa, né, a gente não tem como falar o que vai acontecer nesses dias de imersão, mas ele trabalha, assim, pra desenvolver essas dez características empreendedoras, né, que são buscar oportunidades, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência dentro do negócio, a persistência, o comprometimento, busca de informações, estabelecimento de metas, planejamento e monitoramento, né, sistemático do negócio, persuasão e rede de contatos, né, tão importante hoje os relacionamentos e o networking, né, construir isso no mercado que tu vai atuar. E aí vem a nossa décima, o nosso décimo comportamento, que é a independência e a autoconfiança, né, como a gente tá falando aqui. Então, a Ju já participou do Empretec, né, no início da jornada dela como empreendedora. A Ju pode falar um pouquinho, só não conta os detalhes. E acho que a Ju tá aqui pra contar um pouquinho pra gente. Seis dias, eu fiz, eu não lembro nem quando eu fiz, assim, mas foi também um divisor de águas, assim, virada de chave, porque tu entra numa sala com 30 pessoas que tu não conhece e tu tem seis dias pra montar uma empresa, do zero. Então, tu arruma teus sócios, então tu arruma os sócios, tem uma ideia e aí tu vai caminhando ao longo da semana, assim. Tem que vender, podia falar isso ou não podia? Tem muitas coisas. Mas, assim, a gente faz, e é realmente isso, assim, a gente começa a pensar em autoconfiança, parece Big Brother, assim, o Empretec, porque acontece de um tudo, assim. A gente começa às oito da manhã e não tem hora pra terminar. Cada grupo termina a hora que quiser, a gente trabalhar pra ter meia-noite, uma hora, e aí vai acontecendo de tudo, assim. E é muito legal, inclusive, indico pra quem tá pensando em empreender, que passe por alguma vivência, assim, quase que de choque, pra entender se empreender. É pra si, porque quem olha de fora, gente, e acha que é muito tranquilo, que é muito fácil, que a gente tá sempre bem, que a gente tá sempre rindo, a gente tá rindo é de nervoso, empreender é difícil. É difícil, claro. Empreender é de transporte. É sempre bem e com o dinheiro no bolso, né? Exato. Todo mundo acha. Não cumpre horário, né? Não cumpre horário. E tem todo no rotina. É, pois é. Mas eu acredito que muito isso, esses momentos difíceis, claro, que vão também trazendo um pouquinho dessa questão da autoconfiança, né? Porque a partir do momento que vocês vão passando por essas dificuldades, amparados justamente com o Sebrae, enfim, que vai trazendo esse suporte, vocês vão ficando mais fortes, mais maduros, e o negócio realmente vai prosperando ainda mais. E aí, dentro disso, talvez a gente possa falar também um pouquinho dessa questão da autoconfiança, de como trazer a sua marca, de mostrar a sua marca. E a gente fala muito de rede social, de criar conteúdo pra rede social. E tem muita gente que fica, eu não sei qual é a experiência de vocês, mas do tipo, não me sinto segura para isso, né? Eu não quero ser a cara da minha marca, ou eu quero ser como eu faço para ser. Também vem de um processo de se despir de vergonha, né? E falar sobre. Isso aconteceu com vocês? Como é que vocês trabalham essa questão? Também de rede social, da marca de vocês? Eu acho. A gente tá falando de pequenos negócios. Eu não tenho muito o que pensar. Eu não tenho verba de marketing pra chamar a Bruna. Ou eu vou, eu vou. Não tem muito isso, assim. Entendo que tem gente que tem um pouco mais de dificuldade, mas a gente cria a musculatura. Primeiro story que eu fiz, primeira coisa que eu escrevi, nossa, foi muito ruim, mas aí tu pensa, vai apagar 24 horas. Sim. Não tem problema nenhum. Então, a gente vai indo, né? Vai e... Só que assim, eu acho que é bem legal entender qual é o teu propósito. E aí, o teu propósito, ser balizador de todas as coisas que tu vai fazer. Seja do teu produto, dos fornecedores que tu vai contratar, e da tua linha editorial. Porque também não adianta, assim. Agora deu uma parada, mas vocês lembram quando estourou o TikTok? Todo mundo dançando. Gente, eu nunca fiz uma dança. Aliás, a gente dança, mas não porque tinha que fazer, assim. Sim, sim. Então, eu acho que... Tem que ser natural. Tem que ser natural, assim. Falar com o teu negócio. Exatamente. Entender, assim. Quando tu pega a mão e tu entende o que tu tá fazendo e por que tu tá fazendo, não tem garoto propaganda melhor que você mesmo pra ir lá falar da história da mulher, do empoderamento. Depois a gente vai empoderando as funcionárias, os clientes, pra que falem pela gente também. Mas, em algum momento, a gente precisa dar essa cara pra que a coisa também aconteça. E muito depois da pandemia, né? Isso se fortaleceu muito, né? Então, as pessoas estavam ali dentro de casa e precisavam de um pouco de entretenimento, né? E as pessoas querem ver também o que a gente tá fazendo. Porque o charme do pequeno negócio é você estar muito próximo do teu cliente. Então, as pessoas... Eu ando na rua, às vezes, Canoas é uma cidade gigante, mas é pequena. Todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Então, as pessoas perguntam. Eu vi tal coisa. Eu te vi não sei aonde. Então, as pessoas querem acompanhar esse dia a dia real que não é sempre bonito, que não é sempre fácil. É o engajamento. Exatamente. A empresa precisa. Na verdade, quanto pior a gente tá nos stories, melhor a gente tá mais tá engajado. É muito engraçado. É que também rola uma identificação, né? Quando a gente vê uma pessoa mais próxima da gente. Olha, a Ju hoje não tá com a maquiagem. Ela tá que nem eu nos meus dias de correria. A vida como ela é, né? E rola uma identificação. E aí, eu fico me perguntando. E como é que a gente faz quando a gente tá lidando com uma marca de cervejas, por exemplo? Bebe. Abre uma sapatista antes e depois começa a falar. Depois vai pra live, né? Inclusive, faltou a cerveja. Hoje aqui eu peço desculpas. Vou precisar receber um novo convite. Eu acho que vai mandar as nossas casas. Vou mandar, vou mandar também. Vou mandar também. Eu curtia essa ideia. Mas não é fácil. A gente tem muito hoje essa personificação, né? As pessoas querem ver a tua cara, querem saber quem tu é, o que tu faz, né? Se tu é gente que nem a gente, ou é só ali... É uma lata ou tem alguém atrás daquele, né? Só um barril. Hoje a gente tem um bar ali na Cidade Baixa, né? Na João Fredo, que se chama Nincase Bar, que é um bar que traz o nome de uma deusa cervejeira, uma das mais antigas da história. E é muito legal, muito bom isso. Muitas vezes as pessoas, quando vão lá, e é raro quando eu não tô, gente, eu tô lá todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, basicamente. Às vezes a gente sai pra fazer algumas outras coisas, também descansar um pouco. E aí, quando vai alguém lá, justamente no momento onde eu não tô, poxa vida, eu tô aqui, cadê tu? Eu disse, ai, gente, tipo assim, ficam muito felizes que as pessoas querem. E elas vão por lá, muitas vezes, não só pela cerveja, vão pra estar perto de mim também. Então, as pessoas gostam disso, gostam de coisas reais, assim, no sentido de vivas, né? Quem a gente é, o que a gente faz, o que a gente come, o que eu bebo, todo mundo já sabe, né? Não precisa falar. Não é, gente? Mas é por aí. Uma empresa são pessoas. É, Tati, e é isso que a gente tava falando de rede social, tudo isso também pode ser trabalhado dentro do Sebrae. Vocês têm vários projetos pra diferentes momentos. É isso, né? Por exemplo, daqui a pouco o empreendedor tem tudo já organizadinho, mas ele gostaria de trabalhar uma rede social. Vocês entram também com uma consultoria. Existem consultorias pra plano de marketing, né? Pra marketing digital. Alguns workshops pra como tu fazer vídeos, né? Pra rede social. Então, a gente tem vários consultores que podem auxiliar com isso, né? Tá. E, Gurias, agora é uma pergunta bem íntima, até, se vocês quiserem responder. Mas, assim, qual que foi o momento que vocês notaram, assim, que, bah, se eu não tivesse, naquele momento, dado a mão ou pedido um help pro Sebrae, talvez ali eu teria parado ou desistido? Teve algum momento que balançou mais? Tipo, bah, aquele momento foi crucial eu ter pedido ajuda ou eu ter recorrido a algum outro projeto novo? Olha, pra mim, o momento que eu mais lembro, assim, né? Foi quando eu participei, já mais pro final do ano de 2019, né? Eu entrei no Sebrae no início do ano. Eu participei do meu primeiro festival de cervejas e foi graças ao Sebrae, porque eram marcas, são marcas de cervejas que fazem parte, que são muito conhecidas no Rio Grande do Sul. Cervejarias grandes, digo, grande, perto, né? da sapatista e graças ao Sebrae que me deu um aporte por fazer parte do grupo me colocou dentro desse festival. Os festivais têm concurso de cerveja, né? E, bom, vou inscrever, eu tinha três torneiras de cerveja, três rótulos, o pessoal lá tudo tinha oito a dez torneiras, até estava nervosa no meu primeiro festival e, né, nesse festival, graças ao Sebrae, aí eu recebi uma premiação com a minha cerveja, que é a incendiária, nossa rede IPA, e aí eu ganhei uma medalha de ouro. Olha que lindo! E, a partir daquele momento, foi quando eu decidi, é isso que eu quero fazer da minha vida, é por aqui, porque eu preciso que essa mensagem chegue adiante. Então, mais uma vez, eu só estive lá por causa do Sebrae, do apoio do Sebrae, e, é claro, depois vários outros momentos, e agora, eu preciso crescer, eu preciso isso, quanto dinheiro eu preciso, o que eu não preciso, o que eu tenho que fazer, porque a gente tem vontade, muitas vezes, de desistir, porque não é fácil, é difícil. Então, ter apoio, te dar outros conhecimentos, e outras ferramentas, te dar força para não desistir, porque, como diz a Camila Farani, desistir não é opção, e a gente não vai desistir nunca. É isso aí. Essa solução que ela comenta, que participou desse festival, com apoio do Sebrae, são ações de acesso ao mercado, que nós trabalhamos em todas as áreas, por exemplo, eu trabalho lá com o varejo da moda, então, nós temos ali algumas empresas, que produzem, e também vendem, então, são marcas próprias, empresas pequenas, que estão começando, e aí, a gente, o Sebrae tem, para quem participa desses programas, que a Ju comentou, os projetos coletivos, que hoje a gente fala muito em projetos segmentados, a gente apoia esses pequenos para lançarem seus produtos no mercado, então, a gente tem apoio para participar, por exemplo, de uma feira da loucura por sapatos, o pessoal que está aí começando com marcas de calçado, entre outras feiras, e até cervejas também, inclusive cervejas, feira de franquias, feira de franquias, que é o mundo que se abre, porque é o mundo de oportunidades, de lugares onde você pode estar, nem que seja dentro de um ônibus, trocando ideias, mas que foi através desse networking, que foi super importante. Mas eu lembro, eu estava no projeto da Tati, em 2017, lá no Sebrae em Canoas, Loja na Moda, que a gente tem até hoje, exatamente, é maravilhoso, inclusive fica a dica, e aí, falaram, ah, NRF, o que é isso? Daí, eu fui descobrir que era apenas a principal feira de varejo do mundo, que acontece em Nova York, sei lá, 30 mil pessoas, e eu, cara, não te via, Jamais, não é o mundo que é para não, eu tinha uma lojinha de 30 metros quadrados, até essa questão da autoconfiança, que a gente falava de novo, ah, mas a minha lojinha de 30 metros quadrados, o que eu vou lá para Nova York? O que eu vou lá fazer? Primeiro, que é grana que a gente não tem, tu não tem essa grana para ir, e segundo, que é isso, ah, não é para mim esse lugar, aí, poxa, mas o Sebrae lançou um edital, para pequenas empresas, cara, eu vou me inscrever, o máximo que vai acontecer, eu não ir, mas não ir, eu estou aqui sentada, não vou, e aí, eu fui selecionada, e eu falei, caramba, que troço absurdo é esse, assim, e aí, tu anda, tu encontra lá, Luísa Trajano, um monte de gente, assim, excepcional, e tu pensa, eu estou aqui, graças ao Sebrae, que ótimo, e graças a você também, que também acreditou, que também confiou, então, acho que hoje, vocês devem ter muito bem definido, já, o propósito das empresas de vocês, né, vocês sabem o que vocês querem, o que vocês buscam com o negócio de vocês, com certeza, é o propósito que nos mantém viva, né, além de todos os apoios e tudo, mas, sem o propósito, a gente não vai para frente, é o que nos mantém, é vivo, acorda e pensa, hoje eu vou desistir, não, eu acredito no que eu faço, vou seguir em frente. E a nossa ideia, como o Sebrae, não é manter as empresas, né, reféns, né, terem que participar sempre, não, a gente quer preparar o empresário, para ele caminhar sozinho, né, então, a gente atua aí, eu atuo na região do Vale dos Sinos, né, em Metropolitana, aqui com um projeto que se chama Loja na Moda, é um deles, né, a gente tem outro de imersão, que é a imersão que a Ju fez para Nova York, a gente também trabalha com grupos de empresas fazendo imersões dentro do Brasil, né, eu já fiz também, eu já fiz tudo, esse ano a gente está levando dois grupos, né, um grupo para São Paulo, para buscar e ir visitando, né, outras empresas que estão se destacando, ideias, né, inovações, e inspiração para poder aplicar no seu negócio, né, tudo com acompanhamento de um consultor especialista na área, né, que faz toda uma curadoria dessas marcas que a gente visita, e outro grupo a gente vai levar para o Rio de Janeiro também, os dois grupos no mês de setembro, a Ju foi conosco ano passado para São Paulo, fui para Belo Horizonte também, fui para um monte de lugar, é, não, e até é muito legal a gente conversar sobre isso, porque aí as pessoas que estão nos acompanhando agora, que daqui a pouco estavam com aquele plano, aquela vontade de empreender, estão pensando, poxa vida, né, as gurias também começaram com dúvidas, com medos, né, mas dividiram isso, tiveram uma orientação, e olha só, quantos anos já que esses negócios existem, e que estão prosperando, que nem sempre foi lindo, e não será sempre lindo, mas que toda vez que se precisar de uma ajuda vão ter. Gurias, assim, eu adorei bater esse papo com vocês, eu acho que a gente poderia ficar realmente muito tempo ainda falando sobre as experiências, né, porque o que não deve faltar são histórias, com certeza, histórias muito legais, inclusive, né, de empreendedorismo, dos perrengues que fazem parte, mas a nossa ideia também era poder trazer um pouquinho para as pessoas que nos assistem, dentro desse nosso lançamento, porque hoje foi recém o primeiro episódio, né, desse podcast, Teu Negócio Pode, que é essa parceria linda que o SBT está tendo com o Sebrae RS, para trazer conteúdos muito legais para vocês, então vocês aguardem, porque em breve nós vamos voltar com outros episódios, trazendo mais histórias inspiradoras, como a da Roberta, como a da Ju, que a gente ouviu aqui, e mais orientações, como a da Tati, que a gente ouviu várias coisas aqui, dicas que a gente pode anotar, mas eu quero dizer para vocês, que o Sebrae tem muito conteúdo, realmente muito conteúdo para vocês que querem já ouvir mais, que já ficaram com a cabeça fervilhando, então, uma dica para vocês sobre empreendedorismo, é um outro podcast que já existe, que é o Plano de Voo, vamos fazer as ideias voarem. Eu já gravei também. Está vendo? A Ju está em todas, e se ela está em todas é porque é bom, entendeu? Porque ninguém vai com tanta frequência, se não é bom, se não está aprendendo, se não está prosperando? Então, anotem aí, Plano de Voo, eu recomendo muito também já ouvir, porque eu também, a gente tem sempre ideias de empreender, então, é o seguinte, vocês podem acompanhar semanalmente o Plano de Voo, inclusive pelo Spotify, está no carro, daqui a pouco está dirigindo, vai ouvindo, está em casa lavando uma louça, vai ouvindo, está fazendo alguma coisa, isso que é o bom do podcast de áudio também, que você pode ir fazendo várias coisas, e vocês vão aprendendo ainda mais, vale realmente a pena. Gurias, muito obrigada pela participação de vocês, que agradeço a vocês aí o convite mais uma vez, e sucesso para todas, adorei, acho que foi bem divertido, mas eu quero parte 2, faltou a cerveja, mas pisada, eu acho que a parte 2 a gente faz em outro lugar com a cerveja, pode ser, convido vocês então encerrando esse podcast, para a gente ali na João Alfredo, ali em casa e bar, gurias, mas de verdade, de coração, muito obrigada, muito obrigada Tati, muito obrigada Roberta, Ju, e fiquem com todas essas dicas maravilhosas, espero que a cabeça de vocês tenha ficado assim, borbulhando, fervilhando de boas ideias, e o Sebrae sim, é para ti também, então qualquer coisa, é só chamar, e a gente espera voltar em breve, com mais um episódio do Teu Negócio Pode, e a gente espera voltar em breve,